Aí do irmão Dino Girardelli, falecido nesta sexta-feira aqui em Pouso Alegre. A morte foi comunicada aí pelas instituições, órgãos públicos, também o Colégio São José, onde o irmão Dino Girardelli foi por tanto tempo ali trabalhou na ação junto ao Colégio São José, que é uma instituição educacional ligada aí à congregação pavoriana. E o irmão Dino Girardelli está sendo velado no ginásio do Colégio São José desde o início da tarde desta sexta-feira. Amanhã, sábado, haverá mais uma missa de corpo presente antes de o irmão Dino Girardelli, o corpo dele ser levado para o crematório de Varginha. Depois de ser cremado, as cinzas serão enviadas de volta à Itália, de onde o irmão Dino veio para o Brasil, lá em 1957. Ele viveu tanto tempo aqui no Brasil, mas maior parte aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre especificamente. Mas ele já passou, trabalhou em Brasília, trabalhou também ali em Eloy Mendes, próximo à Varginha, mas muito tempo mesmo ele ficou por aqui em Pouso Alegre. Ele que nasceu em 1935. No período da adolescência, o irmão Dino sentiu aí o chamado para a vida religiosa, ingressando na Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, que é a Congregação Pavoniana. Na verdade, então, aí ele ficou um tempo por lá, aos 22 anos, que ele deixou a Itália vindo para o Brasil, chegando aqui em 3 de junho de 1957. O padre José Santos Xavier, que é o supervisor provincial dos pavonianos no Brasil, enviou um vídeo aqui ao Terra do Mandão, falando um pouco sobre a importância do irmão Dino Girardelli. onde ele viveu a maior parte da sua vida, no trabalho apostólico da congregação, na sua missão, no carisma pavoniano, na educação, na obra social. O irmão Dino vai deixar para a congregação aqui no Brasil, a província pavonianos do Brasil, um grande legado, né, de fé e de amor a Deus, amor jovem, amor às crianças e amor também aos seus irmãos, né. Ele deixou uma boa semente aqui plantada na terra do Brasil. Deixou o seu país, a Itália, para doar toda a sua vida aqui no Brasil e fez muito bem. Ele cumpriu a sua missão muito bem aqui na província pavonianos do Brasil. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Dino, por tudo que ele foi e é e continuará sendo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Brasil.